Pai de amor, nós te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje, Senhor Jesus, de estar aqui realizando esse projeto que nasceu primeiro no seu coração. E nós estamos aqui, Senhor Deus, com o mesmo intuito, numa só voz, que é celebrar o Teu Santo Nome. O objetivo, Senhor, único aqui, Senhor, é a centralidade da Tua presença. Eu te glorifico a oportunidade de estar entre irmãos e entre amigos e poder louvar e glorificar o Teu Santo Nome. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos fluir na dependência do Teu Espírito Santo. Tua presença já é notória aqui, receba a nossa adoração, Senhor. Tudo é para Ti, para a Tua honra e glória. E aí, eu me deixo, Jesus. Amém.